Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Deathday e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo bem rapidinho aqui certo mostrando ó saiu um evento novo tá beleza gente já deixa o likezão aí ó deixa o likezão já para fortalecer tá antes que você se esqueça né galera vai embora no vídeo esquece do like né ó siga a coelhinha tá esta caixa aqui galera essa caixa dá para dropar dois manequins tá e o melhor disso tudo tá galera que dá para a gente escolher aí a recompensa que tem aqui nessa caixa tá através de uma estratégia aí muito da hora tá mandar um salve aí ó acabei não mandando um salve para o jota aí no vídeo anterior né galera a gente tava em live ele já chegou na live Dark e fiz aqui funcionou terminou a live já grava né mandar um salve aí para o grande jota é ADN aí dos grupos tá galera e falando em grupos eu gravei o vídeo ensinando como que faz aqui tá galera para para você poder tá escolhendo a secopeia e deixei lá no meu outro canal outro canal lá tá beleza você vai entrar no na descrição aí nossa tá focando a música aqui deixa eu abaixar esse aqui na descrição aí do vídeo você vai encontrar o link para os grupos tá do WhatsApp beleza tem o grupo do WhatsApp é tem o grupo do Telegram tá em grupo do Discord do Discord vai estar lá bate-papo vai ter aqui escrito é aviso você você clica nessa guia você vai encontrar esse lá tá completamente gratuito tá galera nada é o o o jogo é gratuito na Play Store tá tudo gratuito aí beleza é lá no Facebook página do Facebook grupo do Facebook você também terá acesso vai ter lista lá para você poder tá acessando aí eu acredito que sejam seja esses os locais né o grupo do WhatsApp tá é aproveita tá galera que o grupo o evento aí ele tem a duração de seis dias tá em duração de seis dias e é a única chance aí única oportunidade que você vai ter de conseguir essa recompensa aqui tá vai tá fazendo para quiser até né a estratégia aí até é filho essa recompensa aí tá se você for abrir essa daqui pode ser que você tenha sorte de ganhar tá bem legal o seu evento tá beleza galera comenta aí o que você tá achando sobre esse evento aí sobre a estratégia aí que a gente descobriu aí para poder tá fortalecendo tá e não vai embora com o seu like não não deixe o likezão aí para fortalecer tamo junto aí grande abraço e fui E aí